Morales acabou de chegar de viagem, olha, direto do oriente, trouxe tapetes lindos. Maravilhosos, Gabê, desenho cor de padrões exclusivo, direto do artesão, pra você, preços especiais, metade do preço. O Gabê indiano medida 90 por 1,60, apenas 3 parcelas, gente, de 144 reais. É metade do preço, tem no Morumbi Shopping, tem outros shoppings, ligue para... 3812-0304. É Morales, direto do oriente, pra você. Direto do artesão, pra você, vem.